Ela é minha amiga tem, sei lá, deve ter uns sete, oito anos. A gente é melhores amigas desde sempre. Óbvio que não foi a coisa mais legal, tipo, ver o Guilherme com a outra pessoa. A gente conversou sobre isso, suave. O que aconteceu? Foi que quando a gente chegou aqui, a Trenk virou e falou assim, ah, quando eu conversei com o Guilherme, você podia ficar com você? Ele falou, pode sim, até me ajuda. Ficar com você? Ah. Pegar na cara, ela ficar bolada? Pega, pega, pega. Eu vou ficar até mais aliviado. Eu fiquei tipo assim, como assim, até me ajuda, como se eu estivesse sufocando ele, sabe? Ah, ah, nossa. A gente fica uns 20 minutos fofocando. Ela me conta o que ela tem pra fofocar pra mim, eu conto tudo que tá acontecendo na casa. Hoje ele falou pra gente conversar, que a gente ainda não conseguiu sentar e conversar, entendeu? Nath fica fofoca. Nath esquece, né? Caralho. O Gabi, o que é que é você? Ela tá contando a história da vida inteira dela, do Nicolucci. Ah, gente, os mesmos assuntos de sempre. Casalzinhos na casa. Tá vendo ela? Porra, esse tempo todo foi de fofoca? Deus me livre. A fofoca veio brava. Imagina o que que não foi falado. Deixa eu falar com o Guilherme antes do Guilherme? Antes que eu fique bêbada. A Nath me puxou pra conversar agora e vamos trocar uma ideia ali no quarto pra com certeza resolver o problema. Quando eu entro numa conversa dessa assim, eu tento entrar pra resolver. Vamos lá, bebê. Ainda bem que eu tô falando com você hoje, porque ontem eu enfiar uma tora no meio do seu cu. Eu ia ficar numa situação ruim pra caralho, que eu não tava bem, eu tava puta pra caralho com ele. Cheguei em casa ontem, aí fui falar com o Patrick, o Patrick perguntou se podia ficar comigo, e você falou assim, pô, até me ajuda. Como assim? Até me ajuda? Parece que você nem tá querendo ficar comigo, dizendo que, cara, eu sou mó de boas, eu nunca nem vim te procurar pra deixar o teu espaço e aí tu lançar essa. Tipo, é foda, entendeu? Eu acho que eles devem conversar, botar os pingos nos i e se entenderem pra ficar um clima agradável, um clima bom. Porque ficar um cabisbaixo do lado, um outro cabisbaixo do outro, não dá muito certo, né? O que eu falei foi o seguinte, cara, então, aí eu falei, tipo assim, é até bom, tipo assim, não foi, tipo assim, vai me ajudar. Falei, cara, é até bom pegar. Porque, tipo assim, eu vou acabar ficando com alguém. Se ela ficar com alguém também, tipo assim, fica menos ruim, tá ligado? Não, paciência, isso vai acontecer. É só isso que eu falei pra ele. É uma situação que eu não acho muito legal, porque querendo ou não, ele pega a gente da casa, ele pega a gente de fora, agora eu não posso pegar. Se você me falasse, ó, eu vou me incomodar se você ficar com alguém na casa, eu paro. Não, 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 Zé. Eu não faço questão de pegar a menina na casa. Não. Eu acho que ele fala pra todo mundo que a Nathalia tá apaixonada por ele, mas na verdade é ele que fica aí filmada em cima dela. Prefere parar de ficar comigo pra gente parar de brigar? Cara, eu não sei. Eu tenho que ser a Virgem Maria, tenho que ficar tranquilinha, não posso dar pra ninguém. Mas ele pode sair chorrando piroca pra todo lugar, entendeu? Acho que é melhor a gente deixar rolar. Eu perco um pouco, às vezes, a vontade de transar com a menina que tá transando com o meu amigo também, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa normal, assim, pelo menos na minha cabeça, né? Mas tu tem vontade, né? Óbvio que ele é, mas você me irrita. Deve dar uma porrada, cara, que eu olhe. Eu gosto muito de você. Também gosto de você, cara, sabe? É, eu, sério. Tem que ter esses bagulhos de sinceridade. Parece que vai ficar tudo mais tranquilo. Óbvio que ela não tá 100% ainda, mas parece que as coisas vão melhorar. Vamos ter uma noite mais tranquila ali, tomando uma bebidinha. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto